O importante mesmo é você, além de estar fazendo essa memorização do nome, você está associando também características da pessoa, para que você possa memorizar, associar aquele nome e aquela pessoa. Pode ser um bigode grande, em formato de guidão de bicicleta, pode ser os dois brincos, pode ser um olho mais caído do que o outro, uma falha na sombrancelha, enfim, algo que chame a sua atenção. Como eu já disse, cada pessoa tem uma particularidade, cada pessoa consegue visualizar, de repente, além dos outros. Então, de repente, o que eu vejo em uma pessoa, você não percebe, e o que você vê em uma pessoa, eu não percebo. Então, é muito complexo eu estar dizendo para vocês, olha, você tem que prestar atenção nisso ou naquilo ou naquilo outro. Mas o que você tem que fazer é prestar atenção no seu interlocutor, observar ele e ver uma característica que, sempre que você visualiza aquela pessoa, você lembre de onde conhece aquela pessoa e lembre e associe logo o nome daquela pessoa. Você vai criar uma história com o nome, como eu falei do Gomes, que é o meu sobrenome, por exemplo, gol do mês, é o gol do mês. Então, como eu tinha dito, Gustavo, ele gostava de ter uns brincões maiores para ir ver o gol do mês. Criar uma historinha. E aquilo que eu já disse, é claro que, de repente, você não está conseguindo visualizar pelos sons. Os sons, para mim, vão ter um significado que já vão me remeter logo ao nome, Gustavo Gomes. Aquele cara, Gustavo Gomes. A característica marcante dele é aqueles brincos. Ou boné. Gosto de usar um boné com a ponta dobrada. Enfim, cada um de vocês vai fazer esse tipo de memorização. Beleza? A gente está concluindo aí o nosso curso de memorização. Queria agradecer ao pessoal aí pelo apoio que tem dado. Vamos estar trazendo mais cursos para vocês. Vou tentar estar passando aí tudo o que eu sei, ensinando tudo o que eu posso, já que a gente tem o YouTube aí na nossa mão, de graça. Você pode estar se inscrevendo na página. Tem a minha página aí. Você pode estar se inscrevendo. Deixe seu comentário e aguarde em breve aí que a gente vai estar fazendo mais cursos. Ok? Um abraço. Fica com Deus. Agora eu vou estar ensinando para vocês, tá? Como estar se inscrevendo aí, né? Como se inscreverem aí na... Na minha página do YouTube, né? Digita aí YouTube, né? Faz a procura. Vai lá no YouTube. No caso, a minha página já está aqui, tá? Está registrada aqui, ó. Visualizar para vocês aqui, ó. Com mais facilidade. Ok? Minha página, no caso. Ela já está... Então, a minha página está aqui, ó. Como vocês podem ver, tá? Gustavo Banto. No caso, eu vou entrar em outra página. Para vocês visualizarem. Eu vou vir aqui em qualquer página. Por exemplo, eu vou vir nessa aqui do Tupac. É. Vim na página do Tupac. O que eu vou colocar aqui, ó. Curso de memorização. Curso de memorização. Beleza? Vou lá fazer a pesquisa. Né? Encontrei. Tá aqui, ó. Vou entrar aqui no meu, né? No caso, já começa, já... Já abre já o meu vídeo, né? E aqui, ó. Para você se inscrever, como é que você faz? Aqui do lado, ó. Tá aqui, ó. Gustavo Banto, tá? É só você clicar aqui em cima. Clicou. Certo? O que vai acontecer? Você é enviado para a minha página. Ok? Vindo aqui na minha página. Você vai procurar aqui, ó. Inscrição. Você tem várias coisas aqui que você pode estar fazendo. Entendeu? Boletins, comentários e tal. Então, você vai vir aqui. E vai enviar comentários. Você pode adicionar comentários, né? Tem aqui o curso de memorização completo, né? Aqui você tem os meus favoritos. E você pode estar vindo aqui, ó. Exatamente nessa parte aqui da página. Vou aproximar aqui para vocês visualizarem melhor, né? Aqui, ó. Os vídeos, né? No caso dos meus vídeos. Inscreva-se na página de vídeos do Gustavo Banto. Você vai entrar aqui, né? Vai clicar aqui. Como eu sou o próprio, né? Eu não posso estar me inscrevendo. Então, eu recebi aqui, ó. Você não pode escrever-se em sua própria página. Mas, no caso, vocês aí vão abrir uma outra página, entendeu? E onde você pode estar se inscrevendo, né? É simples. É só você criar o seu nome. Criar a sua senha. É isso, então. Obrigado pelo apoio aí. Pelo curso. Brevemente, eu vou estar disponibilizando mais cursos para a galera. Um abraço aí. Fica todo mundo com Deus. Fica todo mundo com Deus. Fica todo mundo com Deus.